Olá, hoje falaremos de 3 carrinhos de passeio para bebês dos mais bem avaliados. Os links dos produtos estarão na descrição deste vídeo, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Ideal para o conforto do seu bebê durante os passeios, o carrinho da Voyage oferece praticidade e segurança. Ele é leve e resistente, conta com design moderno, fácil de manusear, cinto de segurança ajustável, capota retrátil e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 470. O carrinho da Cosco combina estilo e funcionalidade, garantindo conforto para o bebê e praticidade para os pais. Conta com estrutura resistente, fácil de dobrar, assento reclinável, capota ajustável, cinto de segurança de 5 pontos e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 495. Com design elegante, o carrinho da Burigoto oferece segurança e comodidade para os passeios com seu bebê. Conta com estrutura leve e resistente, assento acolchoado, capota extensível, cinto de segurança ajustável, prático sistema de fechamento e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 620. Então este foi o vídeo, lembrando que os links de todos os produtos e outras informações estarão aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho